Está aqui na minha mão, três rios que não sabem mais para onde correr. O companheiro foi tirado na ação. É o maior orgulho é ter trocado tudo isso pela revolução. Mas às vezes dá saudade. Vamos acertar nossos relógios. Se nós não voltarmos até a... Você vai sair mesmo? Saulo me convocou para a ação dessa noite. Mas você ainda está se recuperando. Minha mão já está boa. Vamos até o fim nessa luta. Coragem. Eu curto ficar com você, mas... Você só serve para ser minha amante. Já que você está sem emprego, fica comigo. Eu te banco. Te dou uma grana. Mas você vai ter que ser bem boazinha comigo. Eu não sou garota de programa. Eu devia ficar bravo. Mas eu adoro você, assim... Selvagem. Só não se atreva a me dar mais uma bofetada. Já foi a segunda. Eu não sou de bater em mulher. Mas posso perder a paciência. Você deve ser o pai do... Tiago. Isso. Prazer, Letícia. Mas a gente já se conhece. Conhece de onde? Eu lembro de você... Do Clube das Mulheres, ontem à noite. Não lembra de mim, não? Eu sou o... Bombeiro Bombado. Você está fazendo esse número pra quê, Rafa? Eu estou fazendo isso porque eu quero viver o que sobrou da minha vida em paz. Sem encher o saco de ninguém. Só isso. Você tem razão. Quem manda nessa operadora aqui agora sou eu. Fui eu que fiz isso aqui. Eu levantei a operadora. Lutei pra botar onde ela está. O filhinho da Dona Alice, trabado numa cadeira de rodas. O que é? Vai me encarar? Ótimo. Ótimo porque eu estou mesmo precisando de um bom motivo pra socar essa tua cara. Eu te arrebento, honrado. Eu juro que eu te arrebento. Você ficou em pé. Eu já devia ter te levado lá, né? Na cara minha. Não posso estar resolvendo essas coisas sozinho. Até porque o seu dinheiro está sendo usado, né? Nosso. Mas o dinheiro é nosso. Pra nossa alocadora. Mais de 20 mil já? É. A gente ralou a beça pra isso, né amor? Te amo. Mas é um safado. Dispensou a namoradinha? Fomos trocados a mais. E não me arrependo de nada. Valeu a pena. Tem que ser sete, oito mil e quinhentos. Oito mil e quinhentos dólares. Sim, tá para. E aí? E aí? Que a tia é, rapaz Fim da linha, João Pedro Fim da linha, João Pedro Fim da linha, João Pedro